Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, hoje estou aqui à frente do Cabeça Pra Cima, meu primeiro programa de 2016, prazer estar com você. Mais um ano de boas novas, mais um ano de Cabeça Pra Cima. Muito bom saber que você está do outro lado, assistindo, participando, interagindo com a gente, mandando suas opiniões, suas críticas, visitando o site da gente, www.boasnovas.tv Falando conosco através do nosso e-mail, cabeça pra cima, arroba, boasnovas.tv É muito importante quando você interage com a Boas Novas, é muito importante quando você emite uma opinião, quando você dá uma sugestão, o Cabeça Pra Cima atende sempre às suas sugestões de tema, assuntos, debates, tudo que você quer saber, tudo que você quer discutir, a gente lê, ouve, traz pra cá, pra dentro do programa, pra levar até você. Então, um bom ano pra você, um bom ano pra sua família, que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus familiares, que a gente tenha um 2016 muito bacana, vai ser um prazer estar com você ao longo desse ano. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto totalmente atual, que diz respeito à tecnologia e diz respeito às nossas crianças. Hoje, é muito comum você ir restaurante, na rua, na sua casa, nas escolas, verem as crianças com tablets, com smartphones, com iPhones, com joguinhos, brincando, lendo, se divertindo. Ou seja, a gente tem uma geração nativo digital muito atuante nessa questão da tecnologia. Isso faz bem, isso faz mal, isso é bom, isso é ruim. Quem é que está trabalhando com isso? Quem é que está desenvolvendo esses jogos, esses aplicativos que nossos filhos manuseiam com tanta habilidade, com tanta destreza? É um negócio impressionante. Então, hoje, no Cabeça Pra Cima, nós vamos conversar sobre os aplicativos infantis e a atuação deles na vida dos filhos da gente. A gente vai ao informativo, e eu volto pra bater papo com a galera que está aqui comigo. Manter crianças entretidas não é uma tarefa fácil. E com o passar do tempo, as tecnologias têm suprido essas necessidades com aplicativos, que estimulam o usuário infantil. Os aplicativos estão cada vez mais presentes na vida das crianças. É o que a pesquisa da Crescer sobre tecnologia revelou. 52% de meninos e meninas de 5 a 8 anos têm um tablet só pra eles. Nos Estados Unidos, esse percentual de menores de 8 anos com acesso a tablets e smartphones é de 70%, segundo o levantamento da Common Sense Media. O estudo americano também mostrou que 4 em cada 10 bebês se distraem com aparelhos eletrônicos. É um negócio impressionante, né? Você provavelmente não vive sem um aparelho celular. O que é mais impressionante, ontem eu vi uma pesquisa, uma matéria, mostrando que metade da população brasileira não tem acesso à internet. Só metade da população brasileira usa a internet. E isso diz respeito ao nosso país, na medida em que nós ainda temos um grande caminho a percorrer. Uma grande distância a ser vencida em termos de tecnologia. E a gente vai falar sobre isso também hoje aqui no Cabeça Pra Cima, falando sobre aplicativos infantis. Quem está comigo é o Paulo Andrade. Ele é doutor em computação, coordenador do curso de graduação em design gráfico da Universidade Veiga de Almeida, a Uva. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Obrigado por ter voltado a cabeça para cima. É, sempre que vocês quiserem, estou à disposição. E bom estar com você hoje aqui desse lado para bater um papo sobre esse assunto relevante, instigante, né? Isso. E importante e, de certa forma, também preocupante, porque é um dispositivo, como você estava conversando, um dispositivo que abre o mundo, que é a internet, e você não sabe como é que esse mundo vai ser ligado, né? Como é que a criança vai lidar com esse mundo. Então, é uma questão importante. Não só o aplicativo, porque, na verdade, até o próprio aplicativo pode representar uma certa insegurança, assim, porque tem questões das informações da criança, que ela coloca. Então, é um assunto bem importante, realmente. A gente vai discutir isso. Quem está comigo também é o Jorge Luiz Rocha. Ele é mestre em letras, escritor e desenvolvedor de aplicativos e jogos na Dumativa Estúdio de Criação. Então, Jorge, você é um dos culpados dessa história. Sim, diretamente. A gente pensa esse tipo de produto, como o Paulo falou, é algo delicado, porque quando você está pensando no público infantil, você não mexe com variáveis simples. Você pensa do lado didático, do lado pedagógico, o lado da construção do indivíduo. Então, você nunca está fazendo um produto, simplesmente. Você está, na verdade, criando. Você está formando uma expressão cultural, um sentido de apreciação da própria tecnologia. Você está ensinando a criança a mexer com tecnologia. Você tem essa responsabilidade. E essa criança é um cérebro esponja, né? Um cérebro zero bala, pronto para absorver tudo, né? A gente vai aprofundar esse papo. Quem está comigo também é a Carla Zeltzer, empreendedora sócia da Tech Zelt, que é uma empresa criadora da Faz Games. Ela fabrica software que possibilitam que crianças e adolescentes desenvolvam games educacionais sem precisar programar. Legal, hein, Carla? Isso. Então, estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E por poder falar, assim, de como é que a gente junta games e educação. É isso que a gente faz, trabalhando com escolas e com alunos de escolas. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso. E complementando aqui o que foi falado pelo Jorge, eu acho que a gente ensina eles a usar a tecnologia e eles ensinam a gente o que eles querem na tecnologia. É, é uma troca, né? Então, assim, eles estão anos luz na nossa frente. Eu queria começar por essa questão que o Paulo falou, porque nós vamos conversar bastante hoje sobre os aplicativos, sobre a internet, enfim. Mas essa questão do caminho da tecnologia em relação às crianças. A internet é um portal gigante, onde nós adultos encontramos de tudo. Eu tenho um sobrinho de 14 anos que me disse, inclusive, que existe uma outra internet que está por baixo da nossa internet, que hackers e programadores parrudos conseguem acessar essa outra internet, onde o conteúdo é muito maior e mais perigoso ainda do que o conteúdo que a gente tem. Qual é o cuidado que nós devemos ter em relação às crianças ao apontar para elas esse caminho novo? Eu acho que o principal cuidado é uma coisa, inclusive, que a minha noiva pratica com o filho dela de 11 anos. É necessário o monitoramento por parte dos pais. Ou seja, não basta você deixar um celular, um tablet e deixar a coisa acontecer. É diferente da nossa época, a nossa babá era a televisão. Então, a gente ficava lá na televisão assistindo. Ali era uma questão de você controlar os horários e o que está passando, mas isso é tranquilo. Agora, quando você dá para a criança um dispositivo como o celular, onde ela pode usar uma rede social, ou baixar qualquer tipo de jogo, aplicativo, você tem que controlar o que está acontecendo. Ou seja, não basta você deixar a criança usar, você tem que ver o que ela está usando, quando ela está usando, o que ela está realmente usufruindo dali. Então, os pais têm que ser muito mais presentes quando entregam um dispositivo desse. Tem que ter monitoração. Tem que ter. Tem que olhar todo dia, tem que ver o que ele está fazendo. Na minha opinião, e é o que a minha noiva faz. Olhar todo dia para que não haja nenhum tipo de... Para que você, de repente, não se descubra que o seu filho andou baixando aplicativos que não deveria, ou conversando com alguém que não deveria estar conversando, ou até, às vezes, pegando alguma coisa que ele não entende ainda muito bem. Então, é muito importante monitorar. É necessário, é uma necessidade hoje em dia. Há, inclusive, uma confusão muito grande que agora que está havendo uma sinalização maior no mercado dos aplicativos que têm compra interna. Há muitos casos de criança achando que o dinheiro real era fictício, interno de um jogo. E quando o responsável foi ver... Mas o aplicativo permite que ela compre sem a necessidade de um cartão, de um código, de nada? Não. Já teve um caso de uma criança, de um pai que teve uma quantia absurda devolvida porque conseguiu comprovar que o filho gastou não sei quanto, sem saber. Mas há essa possibilidade de comprar sem... Não, porque o cartão de crédito estava lá, estava vinculado a alguma conta. O cartão já estava vinculado a conta. Porque muitas vezes, para comprar o aplicativo, você entrega... O problema que alguns... É porque tem aplicativo que não é grátis, né? É, você também. Tem aplicativo que você tem que comprar. E na hora que você o compra, esse código de compra já ficou registrado. Exatamente. Ou seja, toda compra que você fizer dentro do jogo está ligado àquele código inicial de cartão. E às vezes, mesmo sem ser gratuito, você tem que informar. A intenção, hein? É. Mesmo sendo gratuito, como ele tem uma parte gratuita e outras coisas pagas, ele abriu você a informar o cartão. É. Eu desde cedo ensinei para a Mayla, a minha caçula, o seguinte. Apareceu um cadeadinho, minha filha volta. Vai lá para o início, onde não tem nada. Onde você pode brincar à vontade e é 0800, que é grátis. Agora, dentro dessa questão, Jorge, da monitoração, além da monitoração que a gente tem que ter em relação ao conteúdo do jogo ou do aplicativo, enfim, qual é a monitoração que nós temos que ter em relação ao tempo de uso desses aplicativos? Porque você falou que há uma troca entre a criança e a tecnologia. que eu acho uma troca super saudável, né? A criança desenvolve o cérebro, desenvolve a mente, desenvolve a habilidade. O jogo permite isso. Mas qual é o limite para essa troca? Tem um limite? É. Não há estudos precisos sobre o tempo de exposição. Ainda considero que segue muito no achismo. As pessoas consideram... Por exemplo, a Nintendo. Uma empresa como a Nintendo, ela tem um controle muito grande sobre os jogos que ela produz de colocar uma mensagem. Sempre, depois de um certo tempo de jogo, ela sugere desligar. Ela sugere que você pare um pouco. Mas ela não para. Mas ela não para automaticamente. O jogo não para. É verdade, o jogo não para. Ela só diz, ó, dá uma paradinha. É. Só que o jogo continua comendo sobra. Eu acho que foi uma das primeiras empresas que fez isso. A fazer, pelo menos, ter esse cuidado. Sim. E isso criou uma cultura. Depois eu comecei a ver que tem aplicativos que já fazem isso. Que depois de um certo tempo, ele te dá uma mensagem para você parar, fazer outra coisa. Mas ele nunca trava. E eu acho isso bom, porque eu acho que não é o papel do aplicativo. Eu acho que, como o Paulo falou, esse é o papel do monitoramento do responsável. Do entorno, né? Sim, do entorno. Porque o responsável é sempre o papel fundamental. Ele tem que gerir o que é adequado, o que não é. O desenvolvedor tem também a consciência. Ele vai fazer o design de um jogo, de um aplicativo, para a criança, pensando em facilitar o controle do responsável. Mas o responsável tem que estar presente. Você tem filhos, Carla? Eu tenho uma filha de 15 para 16 anos. Então, o celular é... Tipo, se tirar o celular é como se tirasse a mão. Ela serviu de cobaia para você se envolver lá na... Muito lá atrás, sim. Porque o Faz Game é um projeto relativamente novo. Tem dois anos que está no ar. Mas eu trabalho com projetos educacionais e criação de jogos para crianças já há 10 anos. Então, ela serviu bastante. O que eu acho, assim, essa questão do tempo, e que deve ser considerada também, é porque quando a gente fala de aplicativo, ele engloba tudo, né? Engloba a comunicação. Então, você tem hoje, as crianças e os adolescentes, mais do que a gente, se falam por ali. Não é só Facebook, eles têm outros que eles gostam muito mais. Não é só WhatsApp, é Snapchat. Então, eles podem fazer coisas muito criativas, muito rápidas. Criar um vídeo, agilizar, botar foto, né? E aquilo ali é a forma deles se comunicarem em grupo. Então, uma parte do que a gente fazia presencial, é feita por outros canais hoje. E não é só aquela história do aplicativo que eu estou ali jogando. São um monte de outras funções sociais que tem. E aí, fica muito difícil essa questão do mensal. É óbvio, quando é uma criança menor, é mais fácil mediar. Quando é um adolescente. É, mais complexo. Sobretudo pelo nosso exemplo, né? A gente não consegue mais um jogado, um smartphone, um tablet. É verdade. Bom, a gente vai aprofundar esse papo no segundo bloco, que eu preciso de um intervalo agora, o tempo passa rapidinho. Eu vou para o break, volto já já, falando sobre aplicativos infantis, hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Voltamos com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre aplicativos infantis. Uma galera fera, ligada a esse universo que pode te ajudar. Você já viu aí, cuidado, cartão de crédito, monitoração constante, o tempo de utilização. São dicas muito legais para você que tem filhos de todas as idades. Porque hoje a galera começa a usar tablet, smartphone, já tem bebê que você bota o celular na frente, e o bebê faz assim com o dedinho. Eles já sabem que é touch e a foto passa. É um negócio impressionante, né? É uma loucura isso. Eu brinco que um pouquinho mais para frente, a incubadora lá já vai ter outro negócio, ele já saiu da barriga e já está clicando lá. É verdade. Quero sair daqui. É verdade. Hoje, qual o tamanho desse mercado de aplicativos? Infantios. Qual é o tamanho dessa história que a gente está falando aqui? Olha, eu não sei. Eu creio que a tendência com os equipamentos barateando, eu acho que é o mesmo tamanho que a gente passa a pensar da televisão, digamos assim, abrangendo o público infantil. Acho que é o mesmo tamanho. Porque vai ficando mais barato, vão desenvolvendo dispositivos mais adequados para a criança, que sejam mais resistentes. Então, eu creio. E existe aquele lado assim, a gente, quando era mais nova, tinha aquela preocupação, a criança está ficando muito tempo na televisão. Hoje em dia, essa preocupação, ah, está ficando muito tempo no celular ou no tablet, tem um lado assim do tipo, ah, é bom, é bom que ela aprenda mais cedo. Então, tem uma conotação, é uma conotação curiosa, diferente, porque eu acredito que os pais vão começar a, vão começar a cada vez mais oferecer tablets o mais cedo possível, porque tem esse lado de, ah, com aquele que experimenta, ele pode aprender muita coisa. Uma conotação digital, né? Uma conotação digital. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você tem acesso a aprender muitas coisas através do tablet. É. E a questão é esse aprendizado, tipo, que está mudando a forma de aprendizado, né? A gente está saindo de uma educação tradicional, conteudista, que não funciona mais tanto, porque o conteúdo está explodindo, né? E é novo a cada dia. E é exatamente isso. As crianças e os jovens encontram conteúdo na internet. Então, a educação precisa trazer meios novos de aprender. E aí, os aplicativos são ferramentas que ajudam nesse processo. E há mais aplicativos lúdicos ou mais aplicativos educacionais que também são lúdicos, porque a criança, para aprender, tem que ser uma coisa lúdica, né? Tem que estar ligada ao universo dela. Mas hoje, como é que vocês enxergam isso? A gente está mais no caminho do entretenimento, no caminho da educação, ou da educação através do entretenimento? Como é que se acaba? Acho que assim, o mercado começou com aplicativos lúdicos e é muito maior. Essa indústria não tem comparação. E até assim, o investimento nessa indústria é forte. O investimento por projeto é outro comparado ao mercado educacional. Muito maior. Muito maior para cada jogo, porque é um outro estilo. Você pegar um estúdio Disney da Vida, o Pixar é um outro tipo de orçamento de milhões de dólares para um joguinho. Agora, o mercado de tecnologias educacionais, que inclui toda essa parte de aplicativos, ele é um mercado que está muito crescente lá fora e o Brasil está seguindo essa rota. Exatamente por essa questão de todas as mudanças na educação e quanto é premente. Porque a gente tem questões muito sérias ligadas à evasão escolar. No Brasil, quase 90% dos nossos alunos são de escolas públicas. E quando a escola não prende o aluno, o aluno já é uma pessoa assim, já vem de uma educação sem muita perspectiva. E a escola não mostra para ele essa perspectiva. E ainda é desinteressante na forma, no que ele não vê sentido, na forma de transmitir o conhecimento. Isso. Então, ele tende a desistir. Então, toda essa parte da tecnologia, do como aprender, ela vem também para cumprir esse papel. Mas, tendo em vista o dado dessa pesquisa que eu citei aqui, de que metade da população brasileira não tem acesso à internet. E daquilo que eu observo, eu tenho duas filhas, a Sofia e a Mayla, uma vai fazer 17 e a Mayla vai fazer 6. Elas estão estudando em escolas legais. Mas, mesmo essas escolas, ainda não tem essa transmissão do conhecimento muito ligada à tecnologia. Ainda não. Só puxando uma informação, por legislação, tem até vários projetos acontecendo hoje de fomento para que as escolas registrem as públicas, inclusive, como é que está o acesso delas à internet e playtime. porque o mínimo hoje nas escolas é 2 mega. E 2 mega, porque a gente tem, um dia atendeu, porque a gente tem hoje tecnologia, duas crianças ao mesmo tempo, em dois computadores diferentes, entram no aplicativo razoável, puf, parou. e aí você não consegue avançar nos projetos, aí as escolas têm assim, algumas você entra, equipamentos maravilhosos, e quando vai conectar, não consegue, então você tem uma coisa e não tem a outra. E, realmente, a internet, o acesso à internet é a forma de democratizar o acesso ao conhecimento e que todo mundo tem oportunidades iguais. Então, para você ver o descompasso, tem empreendedores que pegam o seu software, que é feito para escolas, para educação, e desenvolvem offline para poder vender, rodar nas escolas, quando tem que ser um movimento ao contrário. A gente tem que andar para frente. Tem que ter internet para todo mundo para garantir. Eu queria, Jorge, me dá um exemplo, assim, de um aplicativo dentro dessa área que a gente está falando, educacional, que seja bacana para a gente poder sugerir um, dois, dez, quantos vocês vierem na tua cabeça, de um aplicativo educacional, lúdico, interessante para surgir. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade enorme. Só que o interessante é notar que há cada vez mais, hoje pensando em um público infantil, a gente não encontra mais um aplicativo que seja só infantil. A gente tem encontrado muito aplicativo lúdico e que envolva também o aprendizado, mas é que seja para diversas idades. Então, eu tenho percebido que há aplicativos interessantes para estudos de língua estrangeira, como o Duolingo, por exemplo. Os meus alunos, eles gostam muito, eles vivem falando que aprenderam uma língua diferente no Duolingo. E de todas as faixas etárias, eles comentam sobre os mesmos aplicativos. Só que... Que faixas etárias você está falando? Eu educo pessoal já da pré-adolescência para adiante e tenho contato com o pessoal... De 10, 11? para cima e tenho pessoal que tem contato com a garotada abaixo. E as professoras relatam a mesma coisa, que cada vez mais a criança está usando aplicativos que não são para crianças. São aplicativos em geral. E ela se interessa em aprender. Às vezes, ela tem noção de que está aprendendo. Ela sente a necessidade de aprender alguma coisa porque eu acho que é interessante. não sei se é porque o grupo dela está aprendendo e ela quer aprender também. Tem alguém que sabe mais e ela quer saber também. Então, tem alguns exemplos também de alguns jogos na plataforma Steam que estão começando a envolver educação. E eu estou pensando por que será que na Steam que era uma plataforma de jogos lúdicos e jogos adultos começou a aparecer jogo pensando em educação. Pensando, às vezes, em uma temática mais infantil. Talvez a criança esteja procurando pela informação. Buscando essa informação, o mercado vê a demanda e aí... Agora, um ponto importante é esse ponto de a criança usando games que talvez tenham sido criados pensando em adolescentes ou em adultos. Quando você fala de um aplicativo ou de um game, a questão principal é a interação. E que eu, que sou usuário, eu mando no tempo em que aquilo se processa. Eu posso fazer muito e mais rápido e mais devagar. Então, isso faz com que, vamos supor, uma criança, talvez, ela vá mais devagar num tipo de jogo ou de uma outra forma que não aprenda daquele jeito que o adolescente, o adulto não joga daquele jeito, mas permite jogar. Então, essa parte da interatividade e de que eu que estou no comando é um dos pontos que mais chama a atenção da geração. botão, né? E é o que permite isso, essa aplicação assim tão estendida. Tão vasta. É. Entendi. Essa, qual é a, como é que se monta um aplicativo? Eu queria que a gente tentasse ser bem, bem didático, assim, para quem está vendo. Primeiro, tentar entender o que é um aplicativo. Porque a gente está falando para o Brasil inteiro. e agora eu percebi que a gente está conversando, a gente está falando, ah, vamos baixar um aplicativo, porque o aplicativo é tal, porque na plataforma é extinto. E pode ter gente aí que não tem a menor ideia do que a gente está falando. Tem pais aí que podem estar assistindo a gente e que estão pensando, o que é isso? Pode ter. É, o que é extinto? O que é um aplicativo? É, hoje o aplicativo, aí vocês me complementam, por favor, mas é um termo geral usado para todo software que pode ser acessado por dispositivos móveis, por um tablet, por um smartphone. Tablet, celular, smartphone, fone. Foi a Apple quando lançou a App Store, ela, de certa forma, conduziu. Explica, Paula, a App Store é uma loja. É, a App Store, assim, quando você compra um dispositivo da Apple, um celular, um tablet, existe um local onde você compra os aplicativos. Uma coisa interessante é que antes desse conceito, da Steam também, como é que você comprava um aplicativo? Você ia na loja e comprava um CDzinho e instalava no seu computador. Quando os celulares começaram a surgir, os smartphones começaram a surgir, surgiu essa ideia de, em vez de você ter que, em determinado lugar, A, B ou C, comprar, você tem uma loja virtual, uma única, enorme loja, e aí tem esse controle, de certa forma, esse monopólio, Apple tem a sua loja, ninguém compra, não tem como colocar nada no seu dispositivo da Apple. Apple só compra na Apple. Exatamente. Apple só fala com Apple. Apple só fala com Apple. Mac só fala com Mac. Exatamente. O Windows agora tem a loja também dele. Então, ele, você não conhece o nome, mas o termo do app, inicialmente, teve essa ideia de ser um aplicativo para uma função. Porque, no início, eram smartphones muito simples, que não dava para você inventar muita coisa. Então, é uma coisa meio curiosa, porque hoje em dia você tem dentro do seu tablet, do seu celular, o editor de texto do Word, ou o PowerPoint, mas a gente continua chamando de aplicativo, mas não eram chamados assim. Mas não eram chamados. Então, é um pouco assim, o nome fica meio estranho, é mesmo quando a gente fala assim, microcomputador. Já não faz muito sentido, porque no passado... O celular é um microcomputador. É um microcomputador, então não faz muito sentido, porque no passado existiam os grandes computadores, os grandes salas, os grandes prédios. Então, são termos que ficam meio esquisitos. Em algum momento, o termo smartphone vai também cair em luz, porque é todo o celular. Todos os salários. Então, são termos que ficam, mas não fazem muito sentido. Mas, quando a gente fala de app, de aplicativo, a gente tem... Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é assim, tem uma loja por trás. Steam, tem uma loja por trás. Eu posso adquirir um jogo do Steam, que é, no caso, uma plataforma, uma loja virtual para computador. Eu posso adquirir um jogo diretamente, comprar do fabricante, comprar numa loja, mas eu tenho essa loja virtual ali. A gente tem a Apple Store da Apple, do Google é a... É, o que é a loja? Ela é um intermediador entre os produtores e os consumidores. mesmo que eu, por exemplo, tenho o Fast Game e ele roda em tecnologia da Google, em Android, e eu faço um projeto com escolas, para que esse aplicativo chegue na escola, ele tem que estar lá na lojinha. Você tem que ter o intermediário, que é a loja. Isso. E é aplicativo porque se aplica a alguma coisa. É, uma tecnologia móvel. Ele tem, né? Ele tem uma função. Uma aplicação. Uma aplicação. Uma aplicação. Essa é a origem do termo, porque eram programas mais simples, etc. Mas a gente hoje pode pensar dessa forma. Foi adquirido através de uma loja, vamos chamar de chat. Porque hoje você tem, desde o aplicativo que é, tipo, só informação de dados, as mais variadas coisas possíveis, você tem os aplicativos de banco, você tem aplicativos que tem a ver com vídeos, você tem aplicativos interativos, de aprendizagem games. Então, você não tem limite para o assunto e para a amplitude. Agora, uma coisa interessante que eu acho com o surgimento desse conceito de app é que o pai pode, por exemplo, entrar numa loja, numa loja dessa, uma Apple Store, e saber que tem um certo nível de controle do que entra ali. Por exemplo, até onde você não tem como entrar pornografia, de forma alguma, dentro da união. Tem muito, tem muitas barreiras. E controle. Muito controle. E existe como você entrar na loja e, por exemplo, ver aplicativos para crianças de até 4 anos. Então, já tem essa classificação. Então, isso facilita muito, a ideia do monitoramento, isso facilita muito o pai chegar, você tem 4 anos, você quer qual joguinho? Não, esse joguinho aqui, deixa eu ver como é que ele funciona. Aliás, isso é uma coisa que eu sugiro aos pais, que eles experimentem os jogos mesmo, joguem, não entrega sem fazer nenhum tipo de análise. Experimenta para avaliar. Ah, isso daqui é interessante. E aí, sim, você está realmente acompanhando o que a criança está fazendo. Exatamente. por exemplo, tem o controle, a gente sabe lá, porque a gente desenvolve também para a Apple, a animativa, e a gente sabe que eles controlam muito, eles mandam voltar mesmo. se não tiver alguma coisinha, o controle de idade, a indicação de idade tiver um pouco errada com relação ao que eles acham, a gente tem que refazer ou contra-argumentar. Então, de fato, não passa o que eles não aprovam. E existe uma certificação, acho que se não me engano é a Copa, existe uma certificação para aplicativos, qualquer que seja, joguinho ou não, para crianças, e essa certificação é da seguinte forma, o que você coleta de informação dessa criança? Ah, se você coleta até esse tipo de informação, então não é para menores de 13 anos. Não pode. Eu quero voltar justamente... Eu quero voltar no próximo bloco falando sobre essa questão da classificação indicativa e de como é que a gente pode ajudar o nosso telespectador a ter esse controle efetivo e falar um pouco mais sobre os aplicativos, suas funções, como é que... o que ele faz no cérebro das nossas crenças. Tá bom? A gente volta já já, dois minutinhos e o Cabeça Pra Cima volta já. Voltamos com o Cabeça Pra Cima e eu quero agradecer a você, Semiador da Boas Novas, por colaborar com a gente, por permitir que eu esteja aqui apresentando o Cabeça Pra Cima, que o Cabeça Pra Cima esteja no ar junto com todos os nossos programas. é muito bom saber que você confia na gente, que você investe na gente e que você está disposto a continuar com a gente. Isso é muito bacana e eu fico muito feliz, nós todos ficamos muito felizes com a participação de vocês nesse momento em que é bom colocar conteúdo no ar. A gente está aqui falando de conteúdo, está aqui falando de distribuição de conhecimento e a gente está aqui distribuindo um conteúdo muito importante. Eu acompanho os e-mails que vocês mandam, eu acompanho a movimentação no site da gente e fico muito feliz quando eu leio coisas que dizem respeito à transformação de mente, à transformação de coração. Estou muito honrado de fazer parte disso aqui e ajudar na sua vida. Então, muito obrigado. Tá? Queridos, essa história da classificação indicativa, você vê, na televisão, aparece lá classificação indicativa. Na televisão, como é que você vai, eu fico impressionado porque tem pais que aparece o negócio lá proibido para menores de 12 anos. Aí está lá sua filha de 9 e o cara transpassa e a criança está ali. Eu tenho exemplos muito de perto dessa história. tem um aplicativo que não está numa tela grande para todo mundo ver, está na telinha ali da criancinha. Só o pai vai fazer isso? Como é que é? Como é que a gente pode... Existe... As situações, né? Existe uma... Primeira coisa que eu estou pensando de forma prática para o pai. Existe uma coisa chamada controle parental. Muitos dispositivos têm. Celular tem, tablet tem. Controle parental... Televisão tem, a cabo. É, televisão a cabo tem. Então, a primeira coisa que eu acho que eu... Coisa que o pai tem que fazer antes de mais nada, o filho pedir o celular, 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 pega o celular, senta lá na loja, me mostra como funciona esse controle parental aqui. O que que eu posso monitorar? O que que eu posso obter de informação? A partir daí, depois que já sabe como pode controlar, o que pode controlar, vamos pegar os... Quais são os joguinhos que você quer, sabe? É uma posição ativa do pai. Ou seja, você vai fazer, mas eu estou acompanhando. Isso é muito importante. Eu acho que, né, é você dar a mão à criança e conduzir ela para os lugares. Isso você pode fazer dessa forma. Ensina teu filho o caminho por onde andar e ele não se desviará dele. É isso. É impressionante, né? Às vezes, não é... Não estou aqui fazendo pregação, não, mas é impressionante como está tudo lá. Mas isso é o... É o necessário. É necessário. É necessário. Se não fizer isso, você vai ser surpreendente de forma negativa. É verdade. Com certeza. É difícil, é mais fácil você surpreender de forma negativa do que de forma positiva. Então, perde esse tempo. Não é entregar, você não está perdendo nada. Você investe esse tempo, investe esse tempo, descobre como você pode acompanhar e aí você vai ter uma... Vai desenvolver uma experiência mais positiva com o seu filho em relação a isso. É. E vocês que estão diretamente ligados na área de desenvolvimento, como é que se define uma faixa etária? Faixa etária de aplicação? Como é que se... assim, na parte educacional, a gente liga mais a faixa etária ao objeto de aprendizagem daquilo que a gente está desenvolvendo e aonde que ela se adequa dentro do nosso currículo, estrutura da educação. E vocês já conseguiram definir um caminho, isso aqui se aplica a crianças dessa faixa etária, isso aqui a essa, porque o Jorge falou que elas interagem, não buscam... O produto que a gente desenvolve, que é o Faz Game, a gente trabalha, tipo, o que a gente chama de ensino fundamental 2 e ensino médio, que é tipo 10, 11 anos até 17. Pega bem isso. Agora, se você for ao mercado, as escolas querem trazer cada vez para mais cedo, mesmo que as crianças um pouco menores não vão usar tudo que possa ser usado. De jeito que eles um pouquinho maiores... Quanto é esse mais cedo? Pode variar, sim. Vou dar um exemplo. A gente tem um aplicativo que deve ser lançado agora esse semestre, que é um livro digital. Luquinhas e os livros mágicos. A gente construiu, sabendo que tem esse controle etário, a gente já construiu munindo de todas as ferramentas possíveis para uma criança de 3 anos possa aproveitar aquilo, assim como um pré-adolescente. A gente colocou as possibilidades de compreensão de áudio, de texto, as interações em tela, são todas intuitivas, com o touchscreen do tablet para que ela possa mexer. Então, eu acho que como tem esse filtro, eu acho que os desenvolvedores estão pensando cada vez mais em abranger um espaço maior. até porque já não se tem muito controle do que a criança sabe ou não fazer. Quando você vê, a criança já está operando. A gente está perdendo esse controle na medida em que elas são nativo digitais. Agora... Desculpa, Carla, você vê 3 anos, né? Vocês conhecem alguma coisa para antes de 3 anos? Eu já vi aplicativos para iniciar alfabetização, para identificação. Mas a alfabetização vai começar agora, para mais ou menos 5, 6. Eu digo antes de 3 anos. Tem um caso, que é o que a gente pensou. Sonzinhos. Eu coloquei 3 anos, mas na verdade ele pode ser feito por qualquer um. Porque o que a gente pensou para esse aplicativo? Não, mas para qualquer um... Desde bebezinho, porque há um fenômeno muito forte agora sobre os produtos infantis, que na verdade eles são direcionados aos pais que têm crianças e não às crianças. Por exemplo, é... Que é o pai que vai comprar nesse caso o pai que vai decidir e usar com... Sim, ele vai usar com a criança porque ele quer que a criança se entretenha com uma boa música, com um conteúdo lúdico que deixe ela tranquila, que não deixe ela agitada. Então, por exemplo, nesse livro nosso que a gente vai lançar, a gente já pensou em um modo em que ele vai tocando a historinha, deixa lá, vai sendo apresentada sem precisar de ter o controle. Então, eu acredito que como a gente fez isso, deve ser um fenômeno natural já no desenvolvimento de jogos infantis ou infantis que é criar a possibilidade para esse responsável que ele quer que ele quer expor a criança a um produto legal, a um produto que tenha uma qualidade de música, saudável, que já vá apresentando essa criança noções de música, noções de narrativa, noção de ritmo de narrativa, sem ele precisar ficar lá o tempo todo, mas aí ele pode acompanhar para a criança. A gente fez um produto para ele ficar ali do lado da criança aproveitando. Então, acho que hoje em dia é um fenômeno muito comum, acontece no cinema quando se apresenta um filme em camadas. Tem umas piadas que a criança não vai entender, que é feito seu pai que é responsável. porque eles fazem para o adulto acompanhar. É peça infantil. O que você ia falar, Carla? O que eu ia complementar é que quando a gente fala de segurança, a gente pensa muito no que a criança ou jovem vai acessar. E hoje o ambiente da internet ele é um ambiente onde eu sou autor. Todos nós somos autores e compartilhamos. Então, tem essa outra questão, o que ele vai publicar. A gente ouve muito isso nas redes sociais. Ah, vou dar acesso à rede, vou dar, como é que eu vou monitorar, o que ele vai escolher, o que ele vai falar. Agora, quando a gente abre um pouquinho para as coisas que estão surgindo, eles são autores de vídeos, eles são autores de games. Todo esse conteúdo tem essa questão da intermediação da família, da escola, para ter um processo de monitoria, de mentoria em relação a esse conteúdo. E quando a gente está falando de mercado infantil, a gente acabou de falar dessa questão do mais cedo. e qual é o... Quando é que para de ser infantil nos aplicativos? Quando é que deixa de ser infantil? Tem uma idade? Violência é um critério muito forte, qualquer tipo de violência verbal. Mesmo violência entre personagens de fantasia. Na classificação de jogos, se pegar qualquer jogo, você vai encontrar diversos descritivos para justificar uma classificação. Um deles, às vezes, é a violência entre seres imaginários, seres da fantasia. Então, eles estão muito antenados com a violência. Eu acho que é um fator primordial. Até porque é uma das maiores críticas em relação ao aprendizado de games. Existem vários estudos e vários contra-estudos para trabalhar isso, se propiciar violência. Uma coisa interessante dessa questão de definição de faixas etárias é que, nos Estados Unidos, na indústria de games, eles, quando começou a se questionar muito isso, jogo muito violento, etc., a própria indústria se mobilizou para criar as suas faixas etárias. Ou seja, é para criar como é que seria a classificação para evitar que eles fossem submetidos a uma classificação do governo. Então, eles falaram, vamos organizar isso daqui, vamos classificar. O que a gente pode entender que é um jogo para uma criança de quatro anos? O que é? E isso vai evoluindo, mas por parte da própria indústria. Aqui, aqui eu não sei se no Brasil, realmente, eu não sei se a gente tem uma coisa do governo definindo. Definindo. Mas lá eu sei que a indústria vai se adequando a cada vez que vem a velocidade da própria indústria, vai se adequando quando surge uma questão do tipo, olha, isso daqui, e nessa situação? Como é que faz? A indicação de legislação que a gente tem é de que qualquer aplicativo que é instado para uma criança menor de 13 anos, ela está dizendo que está acompanhada do responsável, que está validando isso. É muito premente. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é que é sensacional, né? É uma ferramenta, o outro lado, é uma ferramenta espetacular de aprendizado, de troca de conhecimento, né? Isso é inegável, né? E é um caminho sem volta, né? Sem volta. Até porque a criança, ela carece muito. Então, eu percebo que eu, por mais que a gente esteja com uma geração agora recente, que já nasceu na era digital, eu acho que há uma carência muito forte deles encontrarem informação. Se colocar um pré-adolescente no Google, ele não consegue achar determinadas coisas e aí a gente percebe que ele, por mais que ele saiba operar a tecnologia, às vezes ele não sabe muito bem o que fazer com ela. Então, acho que é um outro tipo de aprendizado que deve ser pensado também. Aplicativos que façam, que permitam a criança já aprender a utilizar a tecnologia da forma mais eficaz possível. Um aplicativo, ou seja, um caminho tecnológico que permita à criança usar a tecnologia onde ela está imersa desde sempre. Enquanto ela usa, né? Que é uma das habilidades do século XXI, você saber lidar e aproveitar com as tecnologias da melhor forma. Eu tive uma experiência há pouco antes de sentar aqui para fazer o programa. Eu fui para uma reunião e a pessoa que veio para a reunião ela me disse que não tinha trazido o computador dela. e aí eu entrei numa outra sala e falei com uma pessoa assim leva o teu laptop porque o o rapaz que veio para a reunião está sem o computador dele para a gente porque ele quer mostrar um CD para a gente. E o cara falou para mim assim um CD? É, é isso aí. não tem onde enfiar um CD aqui. Eu falei mas como não tem? Aí ele falou pô, mas não tem bicho não tem um pendrive não tem quer dizer você vê como eu tenho 52 anos para mim um laptop tem que ter automático na minha idade né mas o digital hoje é digital é a nuvem não é mais na mão se for na mão está mais inseguro do que se tiver impressionante Eu criei um protótipo lá no automativo de um jogo educacional e ia aplicar no colégio no título do aula Levei em CD cheguei lá quebrei a cara igualzinho olhei lá e tive que voltar trazer tudo que loucura A gente está um passo atrás mesmo por mais que a gente aprenda a gente não está ao pé deles então a gente tem que dar o que a gente sabe a gente tem que levar eles na linguagem deles e fazer com que eles aprendam a se virar sozinhos que eu acho que é a grande habilidade hoje em dia O que eu posso dizer da nossa experiência assim atividade nas escolas com os alunos é que você faz alguns testes assim em oficinas de games e mostra vários games educacionais então assim o game pode ser um game o mais chato possível sempre na avaliação ele dá uma avaliação maravilhosa e que aprender usando games é melhor do que qualquer outra coisa que ele tem então assim usar esse tipo de tecnologia para trazer o aluno para motivar é muito muito rico abre um potencial muito grande legal a gente vai para o intervalo e no próximo bloco que é o nosso último bloco eu queria que a gente falasse sobre o futuro para onde aponta o futuro para onde a gente vai qual é o limite não tem limite é um mundo onde a gente só vai mais 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 queria que a gente falasse sobre isso tá então a gente volta já já no cabeça para cima falando sobre aplicativos infantis não sai daí voltamos para o último bloco do cabeça para cima falando sobre aplicativos infantis foi muito bom estar com você hoje aqui amanhã a gente se vê novamente no cabeça antes de terminar Carla você falou aqui no break da gente falar explorar um pouquinho sobre as competências que a gente pode desenvolver com o uso do aplicativo o que você quer dizer para a gente então as crianças e jovens hoje elas podem tanto usar um aplicativo um game quanto criar um aplicativo um game isso tudo está disponível quando elas estão fazendo esse processo seja usando e muito mais criando elas estão desenvolvendo coisas como criatividade como é que eu colaboro porque geralmente eu não faço isso sozinha e faço com alguém como é que eu me planejo para colocar isso para frente como é que eu resolvo um problema então todas essas competências são as competências para onde a nossa educação está indo como é que eu trabalho com o outro como é que eu trabalho com o outro colaboro como é que eu persisto porque eu não consegui fazer de primeiro jogo tem muito isso eu tenho que errar para depois acertar passar de fase então aprendo eu aprendo que eu erro para depois fazer o legal e isso tem tudo a ver com o nosso contexto onde são coisas novas a gente tem que inovar para andar para frente e com o que eles estão aprendendo para se posicionar no futuro e para onde aponta esse futuro galera para onde aponta acredito que o futuro aponta para uma adaptação cada vez maior das novas gerações com relação aos aplicativos e é uma realidade não tem como achar que as novas gerações não vão operar com aplicativos porque vão elas vão operar pensando com internet internet é uma realidade cultural para sempre para sempre internet das coisas quer dizer imerso em tudo do nosso dia a dia falando com a pessoa sentindo tendo sensores que vão entender se você está mais nervoso mais agitado você acha que a gente vai chegar a isso? a gente já está nisso só não está ainda comercial a gente já está na pesquisa já está mas eu digo já tem lugares que se você quiser botar um chipzinho isso não é uma realidade já tão distante mas é sem chipzinho o seu celular vai falar com o do outro e você está tocando aqui pela temperatura da sua mão vai dizer acho que ele está agitado não fale isso com ele hoje não você vai lá para o seu chefe não vai no seu chefe pedir aumento porque você vai se ferrar hoje não pede para ir naquela festa não porque não vai dar certo pede amanhã já pesquisa nesse aspecto já já tem dispositivos alguns celulares são celulares smart eles monitoram a sua pulsação a sua pulsação claro eu por exemplo gosto de correr hoje de manhã eu ganhei um presente uma amiga minha chegou de Nova York e trouxe para mim um sensor para eu acoplar o meu corpo e ela falou cara eu pensei em você eu sei que você gosta de correr eu trouxe um negócio que você vai amar que vai te monitorar isso já existe mas é bacana ela falando comigo me explicando as funções é um negócio sensacional você vai grudar em você e vai a temperatura do meu corpo o batimento cardíaco minha pressão quantos passos eu dei a partir do momento que eu monitoro é como é que eu uso isso para várias outras coisas é onde eu aplico e os ambientes de simulação cada vez mais imersivos cada vez mais mundos criados dentro daquela telinha ou dos óculos que viram o seu mundo isso aí é o próximo bom é justamente a realidade virtual esse é o grande negócio que vai começar agora no meio do ano a se popularizar você vai poder comprar os dispositivos e isso realmente vai fazer uma mudança total e as crianças adoram na última exposição de jogos internacional foi colocado o jogo Minecraft que é o grande sucesso para as crianças é um dos carros-chefes ele é o carro-chefe da realidade ela vai operar com o toque e uma coisa interessante assim, falar do Minecraft só falando um parênteses muito rápido é que a Microsoft investiu uma fortuna para comprar o Minecraft acho que foram 5 bilhões de dólares para comprar um jogo para comprar um jogo por causa do mercado que ele já tinha que era enorme então e por que ela comprou? por causa do mercado e porque sabe que tem um potencial um jogo de autoria que tem a ver com essa construção tem a ver com essa construção essa capacidade de criar habilidade criar coisas enquanto eu crio coisas eu desenvolvo habilidade interagir criando interagir construindo cria ilusão nele um aluno meu falou um negócio muito interessante professor no Minecraft eu posso fazer tudo claro que ele não pode fazer tudo mas ele tem a ilusão disso é mágico isso é muito legal e é legal assim que as pequenas elas não sabem falar ainda direito o que é e as vezes você tem dificuldade de entender o que é que você quer que é um universo que a gente tem que estar mas você não está com certeza e eu tive uma uma experiência sensacional com a Mayla que foi ela me pediu assim pai bota no Youtube aí no Mônica E aí eu Mônica E o que é Mônica E ela pai Mônica E você não sabe o que é eu falei não não sei o que é pai procura aí Mônica E cara eu fui lá Mônica E e aí jogou no Maurício de Souza na turma da Mônica aí ela olhou assim quando abriu as opções ela falou assim é isso pai eu falei mas você que está aí ela clicou a primeira coisa que aparece é turma da Mônica hein então esse esse Mônica hein ficou como se fosse o nome pra ela né mas ela não deixou de descobrir não deixou de querer quer dizer elas vão por aí né a curiosidade que foi a mesma curiosidade que sempre nos moveu que nos moveu até aqui né que nos levou aos lugares mais malucos né que colocou os satélites no ensino nós somos curiosos por natureza e criou o smartphone criou o tablet criou o aplicativo sensacional galera muito obrigado foi muito bom conversar com vocês muito bom bater esse papo é pena que a gente tem pouco tempo e a gente vai criar um espaço pra falar mais eu acho que esse é um assunto que nunca termina com certeza e eu tenho certeza que a gente ainda vai aprofundar mais vai vai descobrir mais vai estimular mais a criatividade a interatividade desenvolver as competências isso é muito bom foi muito bom esse cabeça pra cima de hoje muito bom saber que você está aí com a gente no mundo onde você também está imerso se você não está estará não tenha dúvida disso teu filho tua filha você ainda vai buscar entrar nesse universo com certeza absoluta divirta-se nele com atenção com cuidado desenvolva suas competências sua criatividade mas sempre prestando atenção no que que é o bom caminho que a gente falou aqui também termino o programa de hoje com o Lex eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim que a gente que a gente que a gente a gente que a gente